oi meus amores boa noite vou fazer um pãozinho de queijo pra vocês e eu vou passar pra vocês o passo a passo tá bom mostrar pra vocês o passo a passo então vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou colocar uma xícara e meia de óleo duas xícaras de leite dois xícaras de leite aí vem três ovos 500 gramas de polvilho eu vou usar esse tipo de doce não tem azeite vou usar esse doce aqui ó pode ser um dos dois dois pacotinhos de queijo ralado ok e uma pitadinha de sal eu mudei aqui na colher mas não vou colocar tudo isso aqui não só não precisa de sal então vamos para a receita gente só para lembrar essa receita eu peguei no canal da bete com carinho então coloquei três ovos já vou colocar 200 ml de óleo aqui também a mesma quantidade de e aí 200 de leite 2 xícaras de 200 né sempre tem Vou pegar o polvilho doce. Vou colocar a metade, a metade, e vou colocar o sal, não vou colocar tudo isso aqui não, acho que vai ficar salgado se colocar tudo, né, Nenê? E vou bater, tá, ó, já coloquei aqui, agora vou colocar o lixo ralado, tá? Gente, eu gosto de sair ele na forma de bolo. Hum, cheirinho, cheiroso, cheiroso. Então vou untar a forma de bolo e já volto aqui com vocês. Gente, eu vou dar uma untada no meu... Na minha forma, porque no dela ela não untou, ela usou aquelas forminhas, tipo assim, de... empada, mas eu não tenho que fazer essa forminha, eu vou assar nessa daqui mesmo. Só que eu vou dar uma untada, que eu tô com medo dela... Dela grudar, grudar a massa. Eu vou assar nessa grande aqui, mas é muito grande. Vou colocar um pouquinho de trigo. De trigo? Acho que eu tô com medo mesmo. Batei aqui, ó. Pronto, é um teto. Já liguei o forno, tá lá entrando, agora vou colocar aqui. Espero que funcione. Nunca fiz pão de queijo dessa forma. Quer dizer, de nenhuma forma, né? Nunca fiz. Primeira vez. Eu tô doida pra comer pão de queijo. Eu tô doida pra comer pão de queijo. Tá bem pra não sobrar nada. Ó. Agora eu vou colocar lá no forno. Lindo. Agora deixa assar. Quando estiver pronto, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? É isso. Beijo. Gente, o pão de queijo já está assato. Eu tô com a melhor luz em bicho. Tô ligando aí, né? Tô ligando aí. Peraí. Tcharam! Deixa aqui. Acho que ficou branco. Passado já está. e a câmera para vocês na boleira olha como ficou que lindo e lindão vou cortar agora o bolo quente mais muito quente olha cheirinho de queijo então é isso o bolo ficou pronto então é isso meus amores se gostarem curtam compartilham para me ajudar no meu canal ser divulgado ai tá quente demais ai meu deus que delícia eu acho que faltou um pouquinho de sal mais eu acho que tá bom tá gostoso falta não tá bom não faltou sal muito bom tudo muito fácil vou deixar na descrição do vídeo a receitinha todinha os ingredientes que vai tá bom mas não é difícil não muito 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 fácil de fazer então foi isso se gostarem curto compartilham divulgam meu vídeo comentam e eu vou ficando por aqui comendo meu pãozinho de queijo comendo meu pãozinho de queijo com meu café beijos e até a próxima tchau e aí